Também informo que na data de ontem, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, apreendeu o menor que roubou a padaria Amazonas, aquele menor que invadiu a padaria com simulato de arma de fogo e roubou a padaria Amazonas. Ele foi apreendido ontem no município de Dom Pedro, trabalha pela Polícia Civil com a Polícia Militar, foi representada pela internação dele pelo primeiro DP sob a presidência do Dr. Marcos Vinicius e ele está sendo encaminhado hoje para a FUNAC em Timon, onde ficará internado. Legenda Adriana Zanotto